11 horas e 42 minutos, este bloco é dedicado a denúncia de moradores do Zumbiú na zona leste de Manaus. São situações precárias de vida compartilhadas por centenas de famílias que faz tempo não vem nenhum serviço de infraestrutura na área que nós vamos mostrar agora, Márcia Lasmar. A Maraola é o seguinte, quando chove, alaga tudo e aumenta ainda mais o risco de doenças para quem mora ali próximo ao Igarapé. E é isso que a gente vai ver agora na tela. Quem mora por aqui tem que conviver com o mau cheiro. Fazem dois anos que a promessa de construção de um hip-hop aconteceria, mas até agora nada foi feito. Com as chuvas, as dificuldades aumentam. Quando chove, fica um odor horrível e alaga as casas todas aqui, tudinho, tudinho, tudinho. E aí eles começaram aquela obra ali do hip-hop e não terminaram, né? Agora, aí foi como eles disseram, que é porque as casas não eram de alvinaria, só que lá na obra eles pensam que isso aqui tudo está feito. Moradores dizem que essa parte do Igarapé ainda não foi construída, porque segundo o Distrito de Obras, aqui só tem casas de madeiras que não correm o risco de desabamentos. Mas quando chove, a situação piora e afeta a saúde pública. A casa de Beatriz é uma das cerca de 100 famílias que sofrem com alagamentos. Ela lembra da última vez e por conta disso, o filho de 3 anos ficou doente. Alagou até no último degrau aqui e justamente meu marido não estava aqui porque ele estava trabalhando, estava só o meu filho. Dá muito mosquito da dengue aqui, meu filho já adoeceu por motivo disso. E justamente ele está todo ferrado, está cheio de marquinha nos pés, dá virose aqui, fede demais aqui, odou. Além dos alagamentos em dias de chuva, outro problema enfrentado é o acúmulo de lixo. E Sandra diz que o que contribui para isso é a falta de consciência de alguns moradores que jogam o lixo no Igarapé. O montoeiro de lixo ficou horrível. A minha filha, ela foi mordida por rato, eu com meu marido, a gente fuma mordida por rato. A gente não aguenta viver assim. A gente mora aqui porque a gente não tem condições de comprar uma casa num lugar melhor, numa estrutura que não alague. Então a gente pede ajuda, né, porque alaga tudo, a gente fica em cima d'água. Aqui também falta saneamento básico. Seu João não concorda com a situação dos bueiros que ficam entupidos. Na casa dele, o risco de doença tem sido frequente. Esse problema de vômito, dor de cabeça, doença, beco entupido, tubo entupido, lixo no Igarapé. E de forma que eu sim, né, até agora nada, até agora nada. Ele afirma que até agora ninguém teve respostas. Isso é qualidade de vida, né, Amaral? A gente vê aí uma situação precária, uma situação que causa insalubridade, causa doença, que causa risco, sim, aos moradores. E é importante dizer que a dengue não é causada por causa da cheia da água, do alagamento da água, não é por causa do lixo acumulado. Essas embalagens plásticas que você está acompanhando aí na matéria, todas essas tampinhas, a tampinha da garrafa PET pode deixar a água limpa, parada ali e pode desencadear ali um criadouro do mosquito da dengue. Então, isso aí é uma situação problemática, é uma situação que essas pessoas vivem, convivem diariamente, essa situação de alagamento, do hip-hop e um problema precisa ser resolvido de cada vez. Principalmente, os moradores precisam ter a consciência. A Secretaria Municipal de Limpeza Pública faz o serviço tirando o lixo. É preciso que os moradores não joguem lixo, porque esses lixos, eles não são voadores, não. Essas garrafas PET não voam, não. Elas foram parar aí porque o homem jogou. Ela não vai parar aí sem querer, não. Ela vai parar ali porque o homem jogou. Mas aí é uma situação generalizada e uma problemática, Amaral, que precisa da intervenção urgente da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Olha, é um problema terrível que aflinge famílias. Você observa o seu Antônio, que estava falando agora há pouco aqui na reportagem, reclamando das dificuldades que ele enfrenta no que diz respeito à saúde. Uma pessoa que trabalhou a vida inteira e que agora, quando teoricamente deveria ter um pouco mais de descanso, tem que se preocupar com a situação de infraestrutura da rua onde mora e de casas que são construídas assim. Olha, essa imagem que o Cristiano Loureiro mostrou para a gente agora, mostra casas construídas ao lado de uma tubulação enorme de esgoto. Observe só as condições de vida de quem, teoricamente, poderia estar vivendo muito bem à beira de um igarapé. Mas esse igarapé virou simplesmente esgoto a céu aberto, carregando toneladas de lixo e de materiais orgânicos e inorgânicos que causam aí prejuízos sérios para a saúde dessas pessoas. É triste a realidade dessas pessoas que estão vivendo essa situação no Zumbiu. A Secretaria de Infraestrutura, já que a Marcia Lasmar tocou no assunto, disse que já tem duas equipes trabalhando, principalmente na parte de recapiamento, em algumas ruas ali do Zumbiu. Só que recapiar não resolve o problema dessa área aqui. Isso aqui é um problema muito mais sério. Olha só, Marcia Lasmar, essa imagem que o Cristiano Loureiro separou aqui, mostra muito bem a seriedade do problema. Você está vendo a tubulação geral aqui e a essa tubulação estão ligados outros canos. Você percebe aqui, tem canos de esgoto sendo ligados a essa tubulação central. E claramente esses canos são canos que saem direto dos banheiros dessas casas. Então, ou seja, tudo aquilo que é produzido nessas casas acaba caindo nessa tubulação. E deixa eu falar uma coisa para você, sem nenhum tratamento, sem nenhum tipo de tratamento, esse esgoto está sendo conduzido para mais um igarapé da cidade. Quem sofre, é claro, são as famílias que estão à beira desse igarapé, que transborda, que inunda, que alaga e que leva prejuízo, além de material, também muito prejuízo à saúde de todas essas famílias. A Semif disse ainda, Amaral, que as equipes estão concentradas aí nos trabalhos das ruas doutora Heloísa e doutor Moacir, com serviço de pavimentação e recuperação asfáltico, mas que tem essa dificuldade por causa das chuvas e que a construção do hip-rap já foi repassada para o chefe do distrito responsável. O hip-rap somente será retomado e concluído quando chegar o verão, porque também é um trabalho que não pode ser realizado em dias de chuva. Com relação à ponte, o setor competente informou que vai mandar uma equipe lá para fazer um levantamento de material, que já era para ter sido feito, porque essa denúncia não é de hoje. Essa denúncia da ausência da ponte, vejam vocês, os moradores aqui do Zumbi reclamam que já fizeram a denúncia, que a ponte já foi reclamada e que não foi construída. Então, ainda vão fazer um levantamento do material necessário. Ou seja, é uma série de providências que já era para ter sido tomadas, providências que já era para ter sido até em andamento e, enfim, solucionar o problema desses moradores aqui do Zumbi. E a Secretaria Municipal de Limpeza Pública também se manifestou dizendo que vai enviar um fiscal para saber o que é que tem que limpar ali, o que é que tem que organizar. Essa é a resposta da Semúr. Enquanto todo esse pessoal chega para fazer esse serviço lá no Zumbi, os moradores vão vivendo assim, Amaral. Exatamente, mas pode melhorar. Pode melhorar, porque aquilo que você disse, Marcelo Asmar, é uma realidade e que pode diminuir bastante o impacto insalubre da vida dessas pessoas. Uma das atitudes principais diz respeito à gestão do lixo. Pessoal, não dá para conviver com uma situação sub-humana em que famílias vivem no meio de um lixaral como esse aqui. E esse lixo não caiu do céu, não é quando chove que a garrafa pet cai. Não é mesmo, como disse a Márcia Lasmar, garrafa pet não voa, a menos que você pegue ela e arremesse. E na maior parte das vezes é isso que acontece. A preguiça das pessoas de submeter o lixo a uma seleção, a colocar pelo menos dentro de uma sacola e na área onde o caminhão passa, causa cenas, produz cenas como essa aqui. Observe a quantidade de embalagens plásticas, de garrafa pet que fica acumulada. Isso aqui vai parar no bueiro, entope o bueiro, depois vai parar no igarapé e sai igarapé abaixo. Sai igarapé abaixo. É um problema sério que tem origem na nossa conduta, na conduta familiar, naquilo que a gente tem por atitude em relação ao lixo. A gente acha que o lixo que nós produzimos não é responsabilidade nossa. Deixa eu falar uma coisa para você, uma hora dessas isso aqui vai retornar em forma de prejuízo para todo mundo, para todo mundo, inclusive para quem ainda insiste em jogar lixo no igarapé, em jogar lixo na rua, em achar que a vida é desse jeito. Eu acho que o prejuízo já retornou em forma de mosquito da dengue, como por exemplo a mãe que estava falando ali que a criança estava toda picada de mosquito. Isso é resultado do lixo. Tem telespectador na linha do programa da comunidade para falar sobre esse assunto, só que está reclamando do Nova Vitória. Não é no Zumbi, é um morador que não quer se identificar, não tem problema que a gente aqui ouve você assim mesmo. Alô. Alô, boa tarde. Boa tarde, qual é a tua reclamação? Querida, porque aqui a rua ficou emburacada, aí a SBT veio aqui e fez uma reportagem, eles vieram, taparam os buracos, a gente mostrou onde a rua estava entupida, onde não passa carro, não dá nem 10 metros de comprimento onde está entupido. Então, muito erro de lixo no meio da rua. E aí o pessoal não tiraram esse entulho e quando dá 5 horas da tarde, o pessoal aqui, é a maior bagunça, o pessoal manda droga aqui, porque não tem viatura, não passa nem a polícia aqui. A polícia passa na principal, mas aqui embaixo ela não passa. Então, além do entulho, do lixo, você está reclamando também que tem muitos usuários de droga e as viaturas do programa Ronda no Bar não estão passando. Não passa aqui na rua. Mas deixa eu me surgir uma dúvida agora com o telespectador. Tem condições dessa viatura entrar ou as ruas estão em situação precária? Não, se ele passe aqui, tirar esse entulho do meio da rua, da onde a viatura, para poder passar, dá de passar. Ajeitar a rua, dá de passar. Não é 20 metros de comprimento onde está entupido, amor. E quais são as ruas? Fale pra gente. É, aqui é a rua São Lázaro. A rua São Lázaro. A FDC veio aqui, fez uma reportagem, a gente estava com um buraco imenso. Eles vieram, tamparam o buraco, mas aqui embaixo, a rua principal que a gente faz, eles não desentupiram a rua. Um monte de entulho aqui, fica o matagal aí em cima, no meio da rua. Muito bem. Obrigado pela participação do telespectador. Márcia Lázaro, você percebeu que o problema é o entulho, é o lixo. É o lixo que é produzido pela comunidade, que as pessoas, infelizmente, ainda não têm a responsabilidade de destinar esse resíduo num lugar correto. Se não está passando caminhão, denuncia. Existem, além do programa agora, inúmeros outros canais de comunicação que podem, podem agilizar a sua comunicação com a prefeitura. Então, meu amigo, não se submeta a essa situação. Não passou o caminhão do lixo, não pegue seu lixo e deixe lá acumulado. Ligue, denuncie, cobre de quem deve realizar esse trabalho, porque dinheiro do seu imposto que você paga aí, todos os dias, em qualquer operação financeira que você faça, é também destinado para limpeza pública. E é por isso que a gente tem que cobrar. Agora o telespectador está fazendo uma cobrança. Você lembra dessa rua onde tinha uma cratera, Márcia Lázaro? Lembra, Márcia. E aí, se o trabalho não continua, não tem como, por exemplo, a viatura entrar para fazer o policiamento ostensivo e comunitário e evitar, por exemplo, que o tráfico de drogas se propague nessa área do Nova Vitória. Pois é, Amaral. Esse é um problema aí que, mais uma vez, a gente mostra aqui. E é importante falar com a produção, que ele já deve estar, a essa altura, conversando lá com a Ingrid, com a Erivan, para poder a gente saber exatamente qual é a real situação. Nós fomos lá, nós reclamamos com os órgãos públicos, a cratera foi fechada e agora estão reclamando de um entulho. É importante dizer só mais uma coisinha aqui, que entulho não é aquele lixo ali de saco que o carro, o coletor de lixo, ele tem a obrigação de juntar. É importante ver que a Prefeitura, a Secretaria de Limpeza Pública, ela tem toda uma programação para recolher o entulho, o resto de obra, todo aquele lixo maior, mais pesado, tem programação para ser recolhido. Então, não adianta jogar lá e forçar a barra com a Secretaria para, ah, está cheio de entulho, traz para cá, vem logo juntar o nosso. Porque não existe isso, tem que ter uma programação e tem que ter uma ordem de retirada desses entulhos. Porque se colocar entulho, a Secretaria não vai limpar e vai causar todo esse transtorno, Amaral. Exatamente. Olha, você tocou num ponto, Marcelo Asmar, que é interessante para que a gente converse aqui com o telespectador. Sabe por quê? Porque quando a gente fala de entulho, e aí você muito bem falou dos mutirões de limpeza, que são realizados em todas as zonas da capital, no meio do entulho, além, é claro, daquele resto da limpeza do quintal, que é aquele capim, o resto da capina, que o telespectador, que o cidadão pode colocar dentro de um saco, que pode, de uma maneira simples, ser levada pelo caminhão do lixo, a gente tem o sofá velho, o fogão velho. Por exemplo, o fogão velho, Marcelo Asmar, o que é que tem no fogão velho? Tem metal, tem ferro, tem vidro, tudo isso pode ser reciclado. E a gente observa, infelizmente, que boa parte desse material vai parar no igarapé. É só acompanhar o mutirão de limpeza, que é realizado, às vezes, duas, três vezes por ano, ali no Parque Municipal do Mindu, dentro do igarapé do Mindu, para você contar, para você contar a quantidade de casco de geladeira que é retirado, de fogão velho que é retirado, de uma série de produtos que podem ser reciclados, que são retirados dali. Ou seja, a gente não tem a cultura da reciclagem ainda, mas ela pode fazer parte da nossa vida. E não é só por meio de projetos de conscientização. A população hoje tem informação suficiente para evitar que esses produtos acabem dentro dos nossos igarapés. E você aí de casa pode participar conosco ligando 3307-3951 e 3307-3952. Nossos telefones estão ligados com você e para você participar conosco aqui do programa da comunidade. Tem ronda policial agora aqui no programa da comunidade. O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na noite de ontem na Ponta Negra, zona oeste da cidade. A vítima estava amordaçada e embrulhada com uma bandeira do Flamengo. A perícia apontou que no corpo havia marcas de bala na cabeça e uma perfuração no pescoço. O homem aparentava idade entre 25 e 30 anos, media 1,80m e estava com uma tatuagem escrita Lucélia no tórax. O corpo já estava em estado de decomposição. Os policiais afirmaram que a vítima já estava no local há cerca de três dias. Os policiais não descartam a possibilidade de morte causada após briga de torcedores. O caso deve ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. É uma situação que precisa ser investigada assim. A gente sempre comenta aqui, viu Amaral, sobre essas execuções, esses corpos que infelizmente são encontrados aí e que acabam tendo ligação com o tráfico de drogas. A gente traz aqui essa ocorrência desse homem que ainda até agora pelo menos não foi identificado. Eu vou pedir para a produção ali, especialmente o Juscelio, que sempre está ali muito bem ligado ali, para saber se já houve identificação no IML desse corpo, porque ele estava há três dias já em estado de decomposição, já estava há muito tempo ali morto e enrolado numa bandeira de um time de futebol. Então a gente destaca aí a possibilidade de ter sido uma briga de torcida, né? Porque acabou que ele foi morto e é muita coincidência que ele tenha sido enrolado com uma bandeira do time do Flamengo. Seguindo a ronda policial do programa da Comunidade, ontem à tarde, dois homens acabaram presos na zona sul da Catau. Eles são suspeitos de assaltos no Educandos. E a repórter Priscila Gama tem mais informações na tela do Agora. Por volta de uma hora da tarde desta segunda-feira, a polícia militar recebeu a informação de que três homens, um deles armado com um revólver calibre .38, estavam em um carro fazendo arrastão nas ruas do centro e do Educandos, como explicou o sargento Teomário Viana. No momento, os indivíduos se sentiram, quer dizer, se pegam, eles entraram numa rua próxima ao Banco do Brasil e essa rua não tem saída. Abandonaram o carro em movimento, pularam os três elementos que estavam, que estavam com arma de fogo, adentraram o botosaldo que se faz do bairro Educandos, em seguida conseguimos capturar dois e um conseguiu fugir. Durante a fuga, o veículo dos criminosos colidiu com um outro carro. A proprietária esteve na delegacia para registrar o boletim de ocorrência. Eu havia deixado meu carro estacionado dez minutos, mais ou menos, foi quando ocorreu da polícia vim perseguindo os ladrões que estavam num carro, num Fiat Uno. E na perseguição, os ladrões abandonaram o carro em movimento. E meu carro estacionado, né? O que aconteceu? Veio a colidir com o meu carro. Ainda segundo a polícia, o carro usado no assalto foi roubado no sábado. Wesley Costa e Igor Ferreira foram encaminhados à cadeia pública. O terceiro suspeito ainda está foragido. A zona sul da capital, mas age principalmente em áreas que eles consideram vulneráveis. É por isso que a presença da polícia é tão importante nessas áreas da capital, principalmente em áreas comerciais ali do Educandos, na zona sul da capital, mas também na zona leste, na zona norte de Manaus, fazendo o patrulhamento. Aliás, é por meio desse patrulhamento que essa prisão acabou acontecendo. Porque logo depois de agir, a dupla saiu e foi perseguida pela viatura policial. E o resultado foi esse. O resultado que todos esperam. A prisão de dois malfeitores, de dois assaltantes perigosos, que não hesitam em agir com violência para conseguir aquilo que eles querem. E sabe o que eles querem, Marcelo Asmar? O prejuízo. O prejuízo da população de bem. Quando a população de bem tem prejuízo, eles ganham. Só que dessa vez, como se diz muito bem no jargão policial, a casa caiu. A casa caiu e eles perderam e perderam feio. A gente continua com a ronda policial do programa da comunidade. Vai trazer agora a prisão de Erzo Martins Montalvão, de 31 anos. Ele é acusado de ter matado Leonardo Martins no dia 21 de março, no terminal da Constantino Nery. E quem vai trazer as informações pra gente agora aqui na tela é o repórter Diego Cativo. Olá, Diego. Olá, Márcia. A delegacia especializada em homicídios e sequestros apresentou na manhã de hoje Erzo Martins, de 31 anos. Ele é apontado como autor do homicídio de Leonardo da Costa, de 18 anos. O crime aconteceu no dia 21 de março, no terminal 1, quando os dois se desentenderam. Segundo o delegado Ivor Martins, Erzo fazia parte de um grupo gótico. A situação ocorreu da seguinte maneira. Os dois, autor e vítima, participavam de movimentos contrários. Um era gótico, o outro participava de um movimento anárquico em relação aos góticos. E por conta disso, desenvolveram uma rixa que culminou com a morte da vítima. Desde a data do fato, os investigadores já encamparam de diligência no sentido de encontrá-lo. Na medida em que nós tivemos vários depoimentos que levavam a autoria do fato. Inclusive, de uma pessoa que estava junto com a vítima no momento em que ele foi atacado. A partir daí, nós solicitamos à justiça o pedido de prisão para que pudéssemos dar prosseguimento às investigações e retirar esse cidadão de circulação, considerando a gravidade do crime que ele cometeu. Erzo, que é conhecido como Regis em sua tribo, vai responder por homicídio qualificado. Diego Cativo, para o agora. Obrigada, Diego. Vou pedir para o Cristiano separar só aquela imagem que ele está segurando ali, uma garrafa, com aquele anel, uma espécie de anel, porque foi essa a arma do crime amaral. Para você que está aí do outro lado perceber como é que é, quando uma pessoa foi com isso aí, que ele está aqui no dedo dele, na mão dele, foi que ele acabou matando o Leonardo no dia 21 de março. E a gente destaca aqui o que são essas organizações aí que eu quero crer que é uma conduta individualizada. É uma conduta individual dessa pessoa, porque eu duvido muito que as pessoas se juntem em grupos aí com determinados ideais para matar alguém. Eu quero crer que isso foi uma situação isolada do Erzo e que ele agora vai responder processo criminal por homicídio. Que ele encontrou alguém que divergia das opiniões dele e acabou matando a pessoa. Agora ele está preso, Amaral. Como disse, a intolerância. A intolerância leva a mais um caso de homicídio na capital amazonense, infelizmente motivado por divergências ideológicas e que traz aí a figura, né? O protagonista deste caso, a pessoa tirou a vida da outra. Está aqui o Erzo, que com essa arma acabou ferindo a outra pessoa no peito de maneira fatal e agora vai responder pelo crime que cometeu. Não é um menino normal, não é um rapaz normal, não. A figura dele já é uma figura de alguém perturbado, de alguém que não está em seu estado normal. E carrega no corpo, inclusive, marcas dessa perturbação. Dá para ver aqui na cabeça dele uma série de cicatrizes. E não é cicatriz de quem estava trabalhando, não, meu amigo. É cicatriz de quem estava, de alguma maneira, delinquindo e fazendo mal. Agora vai responder pelo crime de homicídio qualificado. Márcia Lasmar. Amaral, a gente segue com as informações da nossa ronda policial e vai trazer uma notícia extremamente triste. Olha só o que a gente vai trazer para você aí. Uma criança, uma criança de apenas um ano de idade, ela foi alvejada com um tiro na cabeça. Amaral, veja você essa situação que aconteceu no Jorge Teixeira. Uma criança de um ano apenas, Amaral. Exatamente. É destaque de polícia que a gente explica já já. Depois do intervalo, na tela do programa, agora que volta em instantes. Obrigado pela sua... Se aligue, participe, denuncie. Ao vivo dos estúdios da TV em Tempo. A gente vai para o intervalo e volta já já.